E aí galera do Tendência aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Briófitas aula 1. Meus amores, nas aulas anteriores nós vimos a classificação geral do reino planté e nós vimos que existem quatro grupos principais de plantas, das mais simples que são as briófitas que agora a gente vai ver profundamente, as mais complexas que são as angiospermas. Nós vimos que essa classificação se dá pela presença de determinados órgãos como caule, raiz, folha, flores, vasos condutores, frutos e o que a gente percebeu que as flores elas são órgãos reprodutivos. As briófitas assim como as pteridófitas elas estão no grupo das criptógamas, tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores, que são as plantas sem flores, portanto elas vão ter que encontrar uma nova estratégia para reprodução, que não dependam das flores. Agora a gente vai estudar detalhes das briófitas, mas tudo é muito simples, o mais complexo mesmo é o nome dela, que é um nome que a gente não está muito acostumado. Os exemplos de briófitas são os musgos e as plantas hepáticas. Musgos são aqueles também chamados de limo, que são aqueles tapetinhos verdes que ficam em lugares úmidos e sombrios. Eu mostrei inclusive um videozinho sobre, onde, um videozinho que mostrava eles no fundo do meu pátio que era um lugar que pegava bastante umidade. É muito comum, às vezes elas se desenvolvem até nos vasinhos de outras plantas quando se tem muita água e bastante umidade e pouca luminosidade, tá bom? Então vamos lá às briófitas. Primeiro, quem são elas? Esses musgos e sendo que, eu falei que esse tapetinho verde que a gente costuma ver, você vendo aí no seu slide, fica mais próximo, a gente vai ver que é comum a gente encontrar esses fiozinhos um pouquinho mais alongados. Cada um desses fiozinhos do tapetinho é um musgo e a gente já vai desenhá-lo. Tem as plantinhas hepáticas que também crescem sob os troncos, muitas vezes de árvores que estão em sombra, que não pegam muito sol, né? Que está mais presente na mata nativa mesmo. O que a gente sempre vai tomar como base é o musgo, o famoso limo. Aí, meus amores, a gente está vendo aqui algumas fotografias. Olha aqui, o tal tapete verde que aparece nos lugares, nas rochas. Até na beira-mar, às vezes, tem a beira-mar, tu vai caminhar, fazer uma trilha e tu vê algumas rochas que pegam muita umidade e que aí desenvolvem os musgos, tá? Aqui as plantas hepáticas sobre as árvores. Os musgos costumam estar sempre próximos das samambaias nativas, até porque as samambaias, elas dependem da reprodução através da água, assim como os musgos. Então, os lugares sombrios são favoráveis para os dois. E agora, meus amores, aqui também tem uns musguinhos. Eu vou desenhar para vocês. Aqui tem uma relação de todas as características, mas para quem gosta de fazer aí... Ai, não reparem os barulhos externos aqui na minha vizinhança. Está em plena reforma e tudo mais, mas acho que não vai atrapalhar tanto assim. Mas, quando a gente vai desenhar as briófitas, a primeira coisa que eu falei para vocês é que elas são plantas que elas não possuem nem caule, nem raiz, nem folhas, nem flores, nem frutos. Se ela não possui nem caule, nem raiz, como é que ela é? Pelo amor de Deus! Se tu for ampliar, por exemplo, tu vê uma rocha, um monte de fiozinho de tapetinho, assim ó, um tapetinho verde. Se tu pegar um desses fiozinhos e ampliar numa lupa, né, tu vai observar o seguinte, que ela vai ter espécies de folhinhas, mas são folhinhas rudimentares. Como elas são folhinhas rudimentares, a gente chama de filóides, assim como terão raízes rudimentares. Se elas terão raízes rudimentares, a gente chamará de rizóides, ok? Assim como ela vai ter um caule bastante rudimentar, que a gente chama de cauloide. Basicamente, essa é uma estrutura de uma briófita. Ai, aqueles fiozinhos que se sobrepõem. Isso a gente vai ver quando a gente vê a reprodução dos briófitos. Outro detalhe importante, meus amores, qual que é? Eles sempre vão estar em lugares alagados. Já anota aí, eles dependem da água para a reprodução, então, portanto, eles estarão em lugares alagados. Eles, sim, fazem reprodução sexuada, sexuada, a gente já vai ver. É a coisa que a gente diria que é um pouquinho mais complexa, beleza? Outro detalhe, a ausência de vasos condutores. As pteridófitas, que são as samambais, que estão nesse grupo, elas vão ter vasos condutores, sim, né, que são aqueles vasos que vão transportar, e a gente vai estudar isso em histologia vegetal, vão transportar a água, os sais minerais, para as folhas, da raiz até as folhas para fazer a fotossíntese, assim como a água e a glicose, que é o resultado da fotossíntese para o resto da planta. Por que que ela não vai ter esses vasos condutores que vai conduzir essas seivas? Porque ela é tão pequenininha, tão pequenininha, que esse transporte de substâncias se dá célula a célula. Como que se chama o transporte de substâncias lá nos animais, quando são animais rudimentares que se dá de célula a célula e não tem sistemas? Difusão. Então, assim como a esponja, assim como, por exemplo, água-viva que não tem sistema excretor, que vai passando de célula a célula, faz por difusão, as nossas amigas briófitas também, anota aí, pela ausência dos vasos condutores, transportam a seiva através de difusão, ok? De célula a célula. Aí, antes a gente falar da reprodução, que talvez seja a única parte um pouquinho mais complexa, mas também fácil, a gente tem esse slide aqui que mostra todas as características. A letra tá bem pequenininha aí, talvez não consiga ler, mas tem acesso a esse slide, né? Então a gente vai ler juntos aqui, ó. Foram as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, ou seja, as plantas, elas estão lá surgindo no ambiente aquático e aquelas que dominam o ambiente terrestre são as briófitas, ainda que elas dependam da água pra reprodução. São minúsculas, vivem em ambientes úmidos, não produzem flor, somente, nem fruto, nenhuma novidade, apresentam risoide, cauloide, filoide, são estruturas semelhantes à raiz, caulo e folhas. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante, ok? Que isso as plantas superiores vão ter, essa cera que é a cutina, e a presença de estômatos, que são os espacinhos por onde ocorrem as trocas gasosas pra fotossíntese e respiração celular, que a gente também vai ver em histologia. São avasculares, o que significa sem vasos condutores, tá até agrifado o fato delas serem avasculares, e a água absorvida pelo risoide, transportado de célula a célula, exatamente tudo que a gente falou. Não apresenta tecidos de sustentação, que as outras plantas se apresentam, tanto que tem os caules aí, bastante troncosos e tudo mais, as plantas superiores, digamos assim. É, portanto, como elas não vão ter esse tecido de sustentação e assim como não vão ter vasos condutores, é isso que limita o tamanho delas e elas acabam se transformando em pequenas plantinhas. E dependem da água para a reprodução, para a fecundação, que a gente vai ver no próximo vídeo. Ali tem uma partezinha já de reprodução que eu vou deixar para ti daqui a pouquinho. E agora tá mostrando já a segunda parte, que é a parte das divisões das briófitas. Vocês estão vendo aqui que as briófitas elas podem ser apresentadas de dois modos, somente com risoide, cauloide e filoide, que foi como eu desenhei ali no quadro para vocês, ou essa cabecinha de dinossauro que eu chamo, tá? O que que acontece? Essa parte que tá sempre presente, que é formada de risoide, cauloide e filoide, chama-se gametófito. E isso já deduz que ela é a parte que produz gametas, né? E a parte que aparece de vez em quando, que parece uma cabecinha de dinossauro, chama-se esporófito. E ela produz esporos e tu já vai saber o que que isso significa. Aqui tá mostrando uma foto bem ampliadinha do gametófito e do esporófito. E aí já tá falando da reprodução. Eu vou deixar esse vídeo até aqui, para no próximo vídeo só falar de reprodução das briófitas. O que é muito legal, que quando a gente estuda a reprodução das briófitas, a gente aprende os detalhes que são essenciais a respeito dela. E aprendendo a reprodução das briófitas, a gente já tá praticamente estudando a reprodução do próximo grupo que são das samambaias, porque é muito parecido o processo. Afinal, elas são do mesmo grupo. Beleza? Fechou? É isso aí.